E aí gente, tudo bem? Nesse dia que tá parando de chover e tá abrindo o sol, vim aqui na Volkswagen Germânica na cidade americana pra mostrar um lançamento pra vocês. Enfim, chegou na loja aquele carro lá, ó. Tá escuro, mas eu vou mostrar de perto pra vocês. Tô falando do novo Volkswagen Polo. Olha só que bacana. Tá vendo que tá empoeirado aqui, ó? A concessionária tá em obras, então tá empoeirado, mas dá pra você ver o carro. O carro tá aqui. E eu vou mostrar pra vocês a versão de entrada com motor 1.0 e câmbio manual. A versão mais acessível por 80 e poucos mil reais. Mostrar o que ela tem de legal, o que mudou, o que a Volkswagen manteve de bom nesse carro aqui e dá a minha avaliação. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha e acompanha o vídeo depois da vinheta. Romaninho Autopeça Centro Automotivo e Adaptação Veicular. Desde 1950, referência na prestação de serviços ao seu veículo. E agora com homologação pelo Detran pra fazer a adaptação do seu carro. Se você precisa de comandos elétricos no volante, pomo giratório, acelerador e freio ao solo, inversão do acelerador, banco giratório pra cadeirante. Manda uma mensagem pro Romaninho, ele tem o serviço de leva e traz e com certeza a melhor assistência pro seu veículo. E olha só que frente bonita. Você tá vendo o Golf Europeu? Não, na verdade isso aqui é o novo Polo, né? Que recebe essa nova frente com novos faróis. Ele manteve o mesmo design, é feito na mesma plataforma do antigo, porém recebeu algumas mudanças. Começando, e eu já vou mostrar pra você, essa parte dianteira. O farol, ele é novo, né? Você já percebe que ele tá nesse carro que é o de entrada, tá vendo que tá até com um calotinho ali do lado, ó? Um farol full LED. Desenho bonito. A lâmpada ali em LED, aqui dentro a gente tem o farol alto e a seta, né? Também o farol alto em LED, que traz um requinte pro carro de entrada. O para-choque também recebeu um novo desenho. Nesse para-choque a gente não encontra farol de neblina. Como eu disse, se trata a versão de entrada, mas é um para-choque bonito. Com uma entrada de ar aqui embaixo, nessa parte uma outra entrada de ar para o radiador. E essa parte aqui é curiosa, ela é fechada, ela não tem entrada de ar. Mas sem dúvida nenhuma, uma frente bonita. O desenho, as linhas do para-choque ficou bem interessante. E nessa cor, você consegue enxergar bastante também as linhas do capu, que trazem um ar esportivo pra frente desse carro. Realmente, né? Esse farol lembra muito o Golf Europeu. Pela lateral dele, ele tá exatamente o mesmo modelo, o mesmo desenho. Vou até colocar aqui em cima, em algum canto, as medidas pra você ter noção do tamanho do carro, entre-eixos, tudo isso daí. Mas o desenho é bonito, né? É um hatch bem interessante. Pelas rodas, nessa versão aqui, que é a versão de entrada, são rodas 15 polegadas de ferro com calota. Freio a disco na dianteira, freio a tambor na roda traseira, suspensão independente McPherson na dianteira e na traseira com eixo de torção. Um detalhe interessante, ele tem repetidor de seta no retrovisor. Retrovisor aqui, né? Você já percebe quando eu mexo aqui, ó, que ele tem alitinha, ele não é eletrônico, mas ele tem um repetidor de seta. Aquele vinco característico da Volkswagen, que atravessa de um lado ao outro do polo, foi mantido nessa versão. Por que que tem vinco, Nelson? Pra dar certo de esportividade, velocidade. Uma coisa curiosa aqui, você vê que na maçaneta, não tem buraquinho pra você colocar a chave. Vou até mostrar do outro lado ali pra você dar uma olhada, ó. Nem do passageiro e nem do lado do motorista tem o lugar pra você colocar. Ah, significa que ele é a chave do tipo presencial? Não, ele não é. Ele é uma chave canivete convencional. Mas ele não tem um buraquinho pra você colocar ali a chave pra abrir. Chegando aqui na traseira do polo, o que a gente percebe de maior mudança, sem dúvida, é a lanterna traseira. Ela é escurecida, né? Como você consegue ver aqui no desenho dela, né? Bem bonito esse desenho aqui. Tem uns riscos aqui, tem um cromado aqui dentro, pra dar um brilho. O desenho mudou, não é LED, é uma luz halógena, mas ele tem esse desenho aqui que ficou bonito. Luz de seta e luz de ré aqui atrás. Quando você sai de perto, você percebe o desenho da lanterna traseira. Ficou bem interessante. Outra coisa que mudou foi o para-choque traseiro. O para-choque aqui embaixo é bem bonito. Ele tem essa entrada aqui no centro, né? Que sai lá do outro lado. Repetidor aqui de iluminação. Ficou bonito esse conjunto. E mais aqui embaixo, esse spoiler aqui embaixo, com essas duas entrâncias, né? Desse lado e daquele lado, que imita até um duplo escapamento, pra trazer esse ar de esportividade. Uma curiosidade do porta-malas é que ele não tem abertura eletrônica. É por dentro do carro ou aqui na chave. Você apertou aqui na chave, ele destrava, como você viu. E quando você abre, temos 300 litros redondinhos, 300 litros de porta-mala, todo carpetado. Aqui a gente encontra, né? Parte do carpete. Deixa eu só abrir, ergui aqui, ó. Aqui a alavanquinha. O estepe do tipo provisório aqui dentro. Porém, ele não tem iluminação. É o carro de entrada, né? Então, eles decidiram não colocar. Uma coisa que a gente percebe é que o banco também não é o bipartido, né? Com a abertura do cofre do motor, já tem aqui exposto o motor 1.0 aspirado, de três cilindros, que tem 84 cavalos e 10.3 quilos de torque. Esse motor está aliado ao câmbio manual de cinco velocidades. A gente já começa a dar uma observada aqui no motor, né? A expressão MPI, que é o motor tradicional aí da Volkswagen. E tem uma cobertura aqui em cima. Essa parte a Volkswagen caprichou. Não deixou aquela fiação exposta, como a gente encontra no seu concorrente Onix. O acabamento está bem interessante, tirando o fato de que ninguém hoje em dia está mandando manta acústica e térmica, né? Parece que está em falta no mercado. Curiosidade são as travas do capu. São duas travas ali, ó. Estão expostas, né? Fica bonito até de se ver, porque a trava está aqui. Parece que o capu é bem travado. Bem interessante essa disposição aqui das travas. E o motor também. Motor bonitinho de se ver. Porém, será que é econômico? Vamos dar uma olhada aqui no consumo. É, parece que o motor é bem econômico se é 1.0 aspirado, né? No etanol, 9.6 na cidade. Na rodovia, 10.9. Na gasolina, média declarada do Inmetro, 14 km por litro na cidade e 15.4 na rodovia. O Power Trank equipa esse carro aqui de motor com câmbio manual. Foi uma boa escolha e está bem econômico. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Conhecemos até agora o carro por fora. Vamos ver o que muda no interior do carro. O acabamento da porta aqui na parte traseira é tudo em plástico, né? Plástico em várias texturas, mas é plástico. O puxador aqui, a Volkswagen colocou um preto brilhante, ficou mais bonitinho. Vidro. Fazia tempo que eu não vi essa alavanquinha aqui de maçaneta em vidro em carro, né? Vidro traseiro é manual, não é elétrico. E a gente tem aqui um porta-objetos com o alto-falança. Os bancos, ela pegou uma inspiração aí nos carros da Chevrolet, também colocou aquele banco com encosto de cabeça a interiço. Nas duas pontas e no centro aqui, ele é móvel, no centro ele consegue levantar. Cinto de três pontos pra todo mundo. O assento também é um assento bonito, o banco, né? Você tem aqui esse assento mais curto pra quem vem aqui no centro. um espaço traseiro. Diz aí a sua opinião. Porta aqui na frente também, esse S-Mega é bastante a porta lá de trás. Plástico em toda essa parte que a gente tem uma segunda textura. A trava das portas aqui no puxador que é o brilhante, né? Aqui embaixo também até no cotovelo o plástico duro com mais uma textura aqui em outra cor. As duas alavanquinhas aqui, os dois botõezinhos dos vidros elétricos que são somente os dianteiros, não tem vidro traseiro. Mais um porta-objetos e o alto-falante. A gente tem também os bancos aqui, ó. Bancos à lá Chevrolet Onix. Detalhe bonito aqui na cor do banco. Banco interesse com ajuste de altura e ajuste do encosto da lombar. Vamos embarcar no carro pra ver o que a gente encontra aí dentro. E eis aqui o painel do novo Polo. E eu tenho que ressaltar pra vocês que a impressão é de que a qualidade do acabamento dos encaixes melhorou bastante do que a gente encontrava no carro na versão antiga, né? Na versão que tinha um acabamento mais claro. É tudo plástico, você encontra tudo plástico em todas as áreas desse carro, porém, não sei se é impressão minha, parece que o material tá melhor e os encaixes mais precisos, tá? Então a gente tem aqui um plástico de duas texturas, aqui um mais texturizadinho, aqui embaixo também. No porta-luvas parece que é uma cor diferente, não tem iluminação, e é o porta-luvas que eu não gosto, que é o porta-luvas que cai, né? Nós temos aqui um design semelhante. Vai pela área do motorista, o que a gente encontra aqui? Deixa eu só arrumar minha iluminação aqui, porque você tá vendo que eu tô na contraluz ali, ó. Tô entrando um monte de luz ali naquela área e aqui a contraluz fica complicado filmar. Graças a Deus o telefone aqui consegue fazer uma boa compensação de exposição. Volante. Direção elétrica nesse novo desenho aqui, o loginho da Volkswagen aqui, preto fosso, preto brilhante, bonitinho, um preto até meio acinzentado, bonita a cor. Os controles da multimídia desse lado aqui e os controles do telefone, do computador de bordo desse outro lado, tá bom? Já disse que a direção é elétrica. Desse lado aqui, saída de ar-condicionado, tudo em preto, tudo muito simples, alavanquinha pra você ajustar o retrovisor, o botão aqui também do farol que você consegue controlar aqui, botãozinho de fogão, também tem ajuste do facho do farol, ajuste da intensidade do painel, na verdade. Olha eu me confundindo aqui. Vamos deixar aceso aqui pra você ver as cores da iluminação. Lá no cluster, conta-giros analógico e também o velocímetro analógico que marca até 260 km por hora. É muita pretensão pro motor 1.0 de 84 cavalos, marca ali à toa, que não chega, mas nem se jogar, eu acho que se jogar de cima de um avião ele não chega a 260 km por hora em queda livre, mas tá lá, tá lá. A gente tem aqui um computador de bordo com mostrador de combustível também digital nesse painelzinho central aí, bacana. Seta desse lado aqui pra você também dar o farol alto, e aqui o limpador dianteiro e traseiro. Não tem sensor de chuva, não tem sensor de farol, aliás, esse carro aqui é o de entrada, é 1.0, tá? Comparando, uma breve relato, comparando com os pontos zeros na faixa dos 80 mil que esse carro tá acho que 83 mil reais, tá até aqui muito bem, não tá perdendo tanto assim não, é que todo carro tá meio pelado, né? Esse daqui vem com a multimídia da Volkswagen, o Composition Touch, deixa eu tirar a luz do vidro aqui pra mim mostrar pra vocês os detalhes dessa multimídia, né? Já que... já que a multimídia tá mal iluminada nesse contraluz, ótimo, ó, onde eu prendi a minha iluminação aqui, agora tá bom. Multimídia Composition Touch que você encontra hoje nos Nivus, nos carros que estão vindo aí, né? Não estão vindo mais com a multimídia Volkswagen 10, né? A Volkswagen Play de 10 polegadas, mas essa daqui é bem bacana. Tem rádio, tem mídia, tem espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay. uma gavetinha pra você colocar um cartão de memória, um conector aqui pra você colocar um pendrive se você quiser ou fazer o espelhamento com o seu smartphone. Botãozinho pro pisca-alerta. Aqui do lado, botões físicos, aqui tem também o modo de configuração do computador de bordo, do carro, né? Então você tem um computador de bordo bem mais completo do que você encontra ali. Aqui embaixo, saídinhas de ar-condicionado e o ar-condicionado em si que é analógico, não é digital, mas tem ar-condicionado. Aqui, ó, duas, um porta-objetos grandão e duas saídinhas de alimentação USB do tipo C, iluminada, bonitinha, que é o padrão que tá utilizando agora nos novos smartphones. Essa luz contra aqui tá acabando com a minha filmagem, né? Nós temos aqui o câmbio manual de 5 velocidades, como a gente lembrou, e aqui um botãozinho pra você abrir o porta-malas. Uma tomada 12 volts, que não pode faltar nunca, né? E também a alavanca do freio de mão do tipo creque-creque. Temos aqui um porta-objetos, mais um porta-objetos e dois porta-copos, nada de descanso de braço. Aliás, é um carro manual, não é pra ter. Etiquetinha aqui no banco, ó, de airbag, porque esse carro aqui, vale lembrar vocês, tem quatro airbags e controle de tração e estabilidade. Uma coisa que ele tem que eu gostei é ajuste aqui do cinto de seguranças. ele tem ali esse ajustezinho, vamos ver se tem iluminação aqui, ó, não tem iluminação, mas tem espelhinho pro motorista. Não, não, só pro passageiro, motorista que use o retrovisor. Iluminação central e aqui o alarme volumétrico que você encontra nesse carro. é um carro honesto pro seu carro de entrada, você sabe que o Gol não é mais produzido, não tem mais Gol, agora esse Polo aqui, ao que parece será o carro de entrada da Volkswagen, tá 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 bom pra um carro de entrada, né, não achei que tá ruim, não. Tem a multimídia, tem um motor econômico, câmbio manual, aquele carro pro batente do dia a dia, tá legal. Você vai falar assim, Nelson, mas por 80 e poucos mil, aí a gente entra num acordo, né, porque assim, caro tá, tá caro, tá caro sim, mas é isso que nós temos. Você vai falar, Nelson, esse carro tem pra PCD? No atual momento que eu gravei, até agora, até agora que eu gravei esse carro aqui, não tinha política PCD pra ele. Tá, Volkswagen acabou de lançar, foi ontem o evento de lançamento aqui na concessionária, então não tem ainda política pra pessoa com deficiência, porém, contudo, entretanto, né, logo chega. Fora essa versão aqui, tem outras versões, vou deixar discriminado na descrição do vídeo aqui, as versões com motor 1.0 turbo 170 TSI, né, de 116 cavalos com câmbio automático, que possivelmente vai ter política pra PCD e quem quiser comprar, vai comprar essas versões manuais pra quem pode dirigir automática e pra quem não pode dirigir carro manual, tá bom? É só pra apresentar rapidamente esse carro, não dá pra fazer uma apresentação do jeito que a gente gosta, que só tem um carro, tá no showroom aqui, o lugar tá em reforma, tá só batendo de frente, aqui normalmente eu gosto de colocar lá fora na Volkswagen, eu coloco ele ali no pátio, assim que tiver, a gente vem gravar as versões mais completas também, porque eu sei que você gosta de carrinho mais completo, né? Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto, ó, tchau! e aí e aí e aí Tchau, tchau.